E aí, os alunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um relatório, nosso resumo diário de notícias de já é meio dia, já tá rolando um resumo diário de notícias, como assim, Dai? Como assim? Como vocês sabem, eu já acordei bem cedinho pra trazer pra vocês as notícias quentinhas, sabendo tudo aí sobre os vazamentos da nova personagem. Aí eu fiquei com muito sono, doitei ali na cama, dormi um pouquinho, acordei e acredite, vazaram mais. Mas, pô, toda vez que eu dormir vai vazar alguma coisa, então eu vou ficar dormindo toda hora aqui, mano, vou virar um gato de verdade aqui em casa. Então, vamos lá, o que vazou? Vazou todas as habilidades, todas as habilidades, o kit completo da nova personagem e uma imagem do ultimate dela também. Então, eu vou falar pra vocês sobre isso, já vai deixando seu gostei no começo do vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, se inscreve nessa bodega aí, meu filho, tô de olho, você não se inscreve nessa bagaça aí, por quê, hein? E não esqueça de deixar seu gostei, porque senão o canal morre amanhã, isso aí. Bom, gente, vamos lá. O que que vazou, né? Vazou a passiva da personagem, vazou o Q, W, E e o R, eu vou começar falando sobre a passiva dela e já vou avisando pra você. É um pouco decepcionante, você esperava supermequênicos, não tem supermequênicos nessa personagem não, tá? Mas vamos lá. Passiva dela, seu ataque básico causa lentidão e dano mágico extra após certo tempo sem atacar. É uma passiva bem interessante, eu gostei muito da ideia, principalmente que é uma passiva de poke, né? É parecido com as outras passivas de 3 hit da Riot, só que ao contrário de dar 3 hit, é uma passiva que você literalmente fica muito tempo sem atacar e aí você vai e ataca causando um pouco mais de dano e causando essa lentidão também. Não temos os números, mas é basicamente isso que vai acontecer, beleza? O Q dela também é uma habilidade bem simples, o Q dela é um skillshot, né? Um disparo de precisão que causa dano mágico e não perfura tropas. Então se tiver alguém atrás das tropas, você não consegue atingir ele. Não é que nem a Nico, que se o cara estiver atrás das tropas, ele toma mais enraizamento ainda, né? E se o skillshot estiver no ar por mais de 1 segundo, ele causa dano extra. Então é aquele skillshot que vai em direção ao adversário e se chegar no limite lá, ele vai causar mais dano, basicamente, entendeu? Mas tem um ponto interessante, eu vou já falar sobre esse skillshot e a parte interessante dele no final. Bom, quando o seu W está ativo, e caso você não saiba o que é o W dessa campanha, basicamente, você se conecta a um aliado e você fica dentro desse aliado. Ou seja, você não controla mais o seu personagem, você só controla as habilidades. Ela vai ficar grudada no aliado, o aliado vai ficar usando as habilidades dele normal, vai andar normal. E ao invés de você se movimentar junto com o seu aliado, você vai se movimentar, aliás, se movimentar sozinho, você vai se movimentar junto com o seu aliado. Bom, quando você usar essa habilidade de dentro do aliado, aí o seu negocinho lá, o seu skillshot, ele se transforma numa habilidade que vai seguir o seu ponteiro. Eu não sei se você já jogou Terraria, eu não sei, mas vai ser basicamente o míssel mágico do Terraria, sabe? No míssel mágico do Terraria, é tipo, o seu ponteiro, ele causa dano. Então, onde você passar o seu mouse, ele vai causar dano, basicamente. Eu imagino que não vai ser tão OP assim, mas eu acho que vai seguir o mouse, vai ter algum delayzinho pra acertar uma tropa, alguma coisa do tipo. Então, fica aí, né, a questão de ficar mais tempo, né, voando aí pro cenário. Então, se você ficar brincando com ele com o seu mouse, por mais de um segundo, você basicamente carrega ele, ele causa mais dano quando você atingir. E aí, é só você, tipo, ir dirigindo ele até o adversário, basicamente, né? Interessante, cara, bem interessante. Eu achei legal essa habilidade, essa habilidade é bem interessante mesmo. Principalmente quando você tá conectado a um aliado. E o W dela, bom, o W dela é bem interessante em OP, diga-se de passagem. Porque, um, você fica basicamente imortal, e dois, você vai dar dashes, nossa, é um bagulho muito insano. Ó, pensa assim, quando você usa o W, você gruda no seu aliado, né? Aí, você grudou no seu aliado, você não pode mais morrer, você não pode ser mais atingido por nada. Cartus ultou, você tá pra morrer, grudou no aliado, você não tomou o útil do Cartus. Você só pode morrer se o seu aliado for morto, se você sair. E mesmo assim, quando você sai do seu aliado, você tem um frame aí de imortalidade aí, de sei lá quanto tempo. Provavelmente bem pouco, mas é um frame de imortalidade, né? De qualquer maneira, bom, o que que acontece quando você tá no seu aliado? Nada, você não bufa ele, pelo menos isso não tem nada demais. Não saiu nenhuma informação sobre se ele é bufado. Eu acho estranho, inclusive, que o adversário não fique bufado, né? O aliado fique bufado quando você tá dentro dele, né? Mas, enfim. Bom, quando você tiver dentro do seu aliado, você pode usar normalmente as suas habilidades. Vai mudar o seu Q, né? Ele vai se transformar no míssil do Terraria. O W, provavelmente, se você utilizar de novo, você vai dar dash pra outro campeão aliado. Igual acontece com o Rakan, só que aí você vai direto pra dentro dele, né? E você pode usar tudo, menos o ataque básico dela. Perfeito? Então, a única coisa que você não vai fazer é ataque básico. O E dela carrega até duas cargas. Então, é tipo o cogumelo do time, conforme você fica parado, ela vai carregando. E usar a carga, uma carga U, ela vai curar você. Tem uma habilidade no jogo que é muito parecida com essa habilidade, que é aquela habilidade do Terry, que de cura. Que também carrega, né? Essas cargas, e conforme você vai usando elas... É... Conforme você vai usando elas, né? Elas vão te curando mais e mais e mais e mais. Calma, gente. Tô aqui reclamando pro tio Ramos, que ele fechou a porta e tá muito frio aqui dentro. Bom, de qualquer maneira... Então, é o seguinte... É... Quando você tá conectado ao seu aliado, e usa o W... Aí, ao invés de você se curar sozinho, você cura ele também. Essa habilidade tá muito parecida com o W do Terry, porque... O Terry tem a questão de conexão. Se ele usar o W, ele se cura. E se ele usar o W e conectado a um aliado, ele também cura o aliado, né? Achei meio estranho aí, que... Que é basicamente a mesma habilidade, a Riot literalmente copiou. Me faz perguntar até se esse vazamento aí não é fake, né? Bom, pelo menos o R dela a gente sabe que vazou, né? Aquele cara que postou os GIFs lá mais cedo. Ele tava certo mesmo. A gente tem a imagem do R dela, que são ondas parecidas com o Ultimate da Sona, né? E basicamente você vai ter sete cargas de ondas pra gastar. Não sei se você vai jogar elas, ou se você vai atacar, por exemplo, com o Twitch, que também tem cargas do Ultimate. Aí, conforme vai passando o tempo, você vai atacando, né? Então, não sei se é tudo de uma vez, não sei se é rápido, não sei se é lento, não sei se você mira essas coisas. Mas, enfim. Vai lançar sete ondas. Inimigos atingidos por três ondas, eles vão ser enraizados. Lembrando que essas ondas, cada uma delas causa dano em área. Ela pode ultar enquanto tá dentro do aliado tranquilamente, e também pode se movimentar quando tá ultando. Então, o Ultimate dela literalmente não muda nada. O Ultimate dela mantém plenamente as funções do personagem. Ela pode usar o W tranquilamente enquanto tá ultando, que seria até uma ideia interessante, né? Porque, digamos que eu comecei o casting do Ultimate e, sei lá, teleportei em outro personagem. Enquanto eu tô indo pra esse personagem, o Uchi tá indo, né? E pode, no meio desse percurso, né? Acertar alguém. Tem alguns builds, algumas coisas interessantes que você pode fazer no jogo em relação a isso, né? O Bardo, por exemplo, é um personagem que tem muito disso. Quando você entra dentro daquele tufão dele lá, sabe? Você pode ser hookado, por exemplo, num Blitzcrank, né? Assim como a Tristana pode ser cancelada no meio do pulo dela, coisa do tipo. E no caso dessa personagem, é o Ultimate dela que vai fazer essas cargas funcionarem. Bem interessante. E, bom, vamos lá. O que eu achei do kit dela? Eu achei que ela é uma personagem bem simples, não é muito complexa. Tirando que ela tem uma mecânica bem legal, que é esse kit dela aí, que vai virar o Missile do Terraria. Isso é muito legal. Eu gostaria muito que a Riot colocasse outras mecânicas, assim, dentro do jogo. Embora que eu acho que facilita um pouco você acertar o skillshot, se o skillshot ficar seguindo o mouse, né? Tipo, você vai poder dirigir literalmente o skillshot até o adversário, né? Então, ele vai ter muito... Vai ser muito difícil pra ele desviar desse skillshot, dependendo da velocidade que esse skillshot tem, né? Bom, o dano extra a gente não sabe ser muito alto, mas vai ser uma habilidade que você vai atingir sempre o seu adversário e ela, pelo visto, é uma suporte de poke, né? Por que que ela é uma suporte de poke? Por causa dessa habilidade e também por conta da passiva dela, que basicamente é uma passiva só pra pokear. Ataque básico, parado, né? Por um tempo, causa lentidão e dano mágico, o que garante que você acerte suas outras habilidades ou até mesmo ter um setup pros seus aliados irem pra cima dele. Então, ela não é uma personagem que nem a Soraka ou como a Nami, que fica lá parada, mas eu acho que ela tá muito mais pro lado da Karma, sabe? Porque a cura dela é interessante, mas aparentemente não é aquela cura da Soraka, não é aquela cura da Sona. Então, o estilo de jogo dela é bem mais agressivo do que o estilo da Jana, da Soraka e da Nami. O estilo de jogo dela fica mais pro lado da Karma, que é uma personagem mais AP, que vai pra cima do adversário, coisa do tipo, né? A Rad já tinha falado sobre isso também, né? Falou que essa personagem, ela ia ser uma maga e ela tá sendo uma maga mesmo, uma maga encantadora, porque ela vai ajudar os aliados. O W dela é uma habilidade que vai dar muito rage. Muita gente vai ficar frustrada com essa habilidade, porque ela fica imortal e você não tem o tempo de recarga. Vai que, sei lá, 10 segundos o tempo de recarga. Toda vez que eu usar, eu vou ficar imortal, cara? Que coisa é essa? Você literalmente não vai poder atacar essa campeã na fase de rotas, mas ela vai poder te atacar com a skillshot. Então, imagina a frustração. Imagina se você tá jogando com uma Caitlyn, que é super segura, e de repente você tá recebendo um monte de dano da Caitlyn e mísseis mágicos aí de Out of Nowhere, entendeu? Então, vai ser bem frustrante fazer a rota contra ela, eu tenho certeza disso. O E dela, não sei quanto que vai curar. Se for a mesma coisa do Terry, que vai ser bem pouco, as pessoas vão valorizar bem pouco essa habilidade mesmo. Se for uma cura maior, sei lá, talvez a cura da Nami, aí talvez fique interessante você fazer uns builds mais seguros com a personagem. Mas pelo que eu vi, suporte extremamente agressivo até o momento. E pra finalizar, sete ondas de dano, né? O ultimate dela, a galera tá achando que vai ser meio ruinzinho, mas gente, sete ondas de dano é muita coisa. Principalmente se tiver um esquicalonamento de AP grande. Então, basicamente, vamos pensar no combo que ela teria. Ataque básico, depois que o shot do Q, e depois o ultimate. Sendo que, se você acertar o ataque básico, vai dar lentidão, que vai ajudar você a acertar o seu ultimate. Se você estiver fazendo healar, então, melhor ainda. Então, acerta as três, o cara toma o enraizamento. Quanto de dano será que ele não tomou no meio disso tudo? Será que ele não perdeu mais da metade da vida dele? Entendeu? E se eu tiver buildando full AP, será que não é o suficiente pra burstar ele? Eu acho difícil que essa personagem seja jogada na rota solo, porque ela não parece ter recursos pra ficar na rota solo, e nem alcance pra fazer isso. Porém, na rota inferior, ela com certeza vai tornar a rota inferior um inferno. Vai ser muito difícil você jogar contra ela, principalmente por ela ser bem diferente do que a gente tem como convencional. A gente não sabe quem vai poder counterar ela. Por exemplo, você tem a Karma, que eu dei de exemplo. Quem countera a Karma? Trash, rucou a Karma, a Karma morreu. Leona pulou na Karma, a Karma morreu. Só que, como que você vai pular nessa personagem se ela tá dentro do aliado? E aí? Aí você vai depender do erro do ADC, principalmente, né? Se o cara pegou e batatou lá e devolou o ultimate da Leona, aí provavelmente ele vai morrer. Porque ela também não vai fazer muito por ele, né? Já que ela não vai estar em presença física. A presença física dela é só quando ele morrer ou quando ela resolver sair, né? E mesmo assim, o foco principal dela é ficar sempre conectada a esse aliado. Bom, essa é a minha opinião sobre a personagem nova. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço e até depois, meus amigos!